Beleza galera, mais um vídeo aí ó, vou estar mostrando a vocês aí um sítio que nós adquirimos já tem uns dois meses né, e esse sítio são 18 hectares de terra né, e mais veio com uma casinha em cima, uma casinha meio ruim, mas nós estamos acertando aí, nós vamos construir outra, vou estar mostrando a vocês aí mais a frente aí, todo o terreno, esse aqui é só uma breve só para mostrar a vocês, é um terreno que já tem luz na porta né, é uma casinha simples, que era utilizado pelos antigos moradores e nós vamos estar construindo, aí ó, é a frente do terreno que foi toda cabinada, foi cortado alguns matos que estavam aí, para breve vamos estar fazendo aí uma cultura de frutíferas aí ó, a região aí ó, como é que é lindo, tudo na grama, tem alguns pés de coco aí nós vamos estar cortando né, e vamos estar replantando, ó, tudo gramadinho, na realidade quando nós compramos não estava assim, estava ela pura mata, você vê aí, nós já fizemos aí uma derrubada aí ó, não de árvore né, mas de capoeira né, e agora nós vamos estar queimando aí, passando um randabe aí, e aí a descida aí ó, é um terreno top, lugar que todo dia está chovendo aí praticamente, já tem uns dois meses aí chovendo direto, toda manhã e toda noite né, e como eu falei são 18 hectares, nós demos na realidade 78 mil, um sítio praticamente barato né, e aí ó, aqui ó ó, a área limpa né, então daí para trás é o nosso terreno, é lá de cima que começa né, mas tem, vou estar mostrando a vocês aí ó, tem muito pé de caju ó, todos eles estão florindo ó, e aí ó, olha aí ó, é, aí ó, na realidade já, ela praticamente é nativo né, na região que tem bastante peste de, de caju ó, aí nós descemos, tem bastante piaçava, tem vários tipos de frutas aí, aí depois eu vou estar mostrando a vocês aí no canal, é, por completo, com mais detalhes né, é, vou estar mostrando aí o viveiro que foi feito, nós plantamos duas mil mudas, é esse aí galera, o vídeo aí, aí ó, aí ó, esse aí é o viveiro que nós montamos né, depois tem duas mil mudas aqui de cacau, é, de sementes plantadas, já tem umas que já, já tá aí produzindo, já tá crescendo aí, tem bastante pé de coco, e breve vou estar, é, postando pra vocês aí, o sítio completo, as nascente, o rio que passa, valeu aí galera!